Sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Meu nome é Karina Tonini, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de odontologia, e agora estou como coordenadora do Teleeducação do Telesaúde Espírito Santo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e a participação também. Essa web, ela será gravada, então, divulgem para os colegas, para os outros profissionais que não tiveram oportunidade de estarem aqui com a gente hoje. Então, ela será gravada e daqui a alguns dias poderá ser acessada no site do Telesaúde. Lembrando que as dúvidas, as contribuições, as experiências, elas podem ser compartilhadas através do chat. Não esqueçam, por favor, de preencher as informações solicitadas lá na caixa direita da tela, em cima. É importante que vocês preencham essas informações. Também gostaria de solicitar que vocês podem sugerir temas para as próximas webconferências. Então, se vocês quiserem sugerir esses temas, também podem escrever pelo chat. Lembrando ainda que nós disponibilizamos um outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. Então, também as dúvidas podem ser tiradas por lá. Bom, o tema da nossa webconferência de hoje é rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. E a nossa palestrante é a doutora Rita de Cássia Cunha Rocha, médica e mestre de saúde pública. A doutora Rita, ela é referência técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Desde já, doutora Rita, gostaria de agradecer a sua presença conosco aqui hoje e a sua disponibilidade. Tá certo? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Rita para que ela inicie a palestra de hoje. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui discutindo doenças crônicas. Eu estou coordenando essa rede de atenção. É um desafio tremendo para todos nós organizarmos os serviços com a visão de doenças crônicas. Vamos passar alguns dados epidemiológicos para a gente entender qual é a proposta dessa rede de atenção. Quando nós trabalhamos com doenças crônicas não transmissíveis, nós temos que ter um olhar muito preciso sobre esse sujeito. As condições de trabalho e renda, o apoio familiar, o suporte social, a cultura, os saberes desse indivíduo, crenças, condição física e orgânica. A história natural das doenças crônicas não transmissíveis fala muito de fatores de risco não modificáveis. Por exemplo, sexo, idade e herança genética. O que nós vamos trabalhar muito dentro da organização dos nossos serviços é trabalhar os fatores de risco modificáveis, que são o tabagismo, alimentação inadequada, o álcool, a utilização de muito álcool, as pessoas bebem bastante álcool, a inatividade física. Dentro de um determinante macro, que é as condições socioeconômicas, culturais e ambientais de um determinado país, município ou estado. Com isso, nós vamos também trabalhar fatores de risco intermediários. Legenda Adriana Zanotto A hipertensão, a dislipidemia, obesidade, sobrepeso, intolerância à glicose, que vai nos levar às principais causas de morte e mortalidade no Brasil. Dos brasileiros, são as doenças coronarianas, cérebro vascular, vascular periféricas, DPOC, enfisema, diabetes e câncer. No contexto mundial, as doenças não transmissíveis são as principais causas de morte no mundo. O dado de 2008 já nos leva a 63% dos óbitos. Nós temos um dado mais recente que fala que esse percentual também já aumentou. Aproximadamente 80% das mortes por doenças crônicas ocorrem em países de baixa e média renda. Um terço das mortes ocorrem em pessoas com idade inferior a 60 anos. O impacto econômico, quando a gente tem uma visão sobre esse impacto econômico das doenças crônicas, nós vamos trabalhar num círculo vicioso com a pobreza. A redução também desse PIB em 2% na América Latina, devido a essa questão das doenças crônicas. Essas doenças crônicas ocorrem mais em pessoas de baixa renda, tem um custo muito elevado e crescente para os sistemas de saúde, e o Brasil perde de 4 bilhões de dólares, com a questão, na hora que eu reduzo a produtividade no trabalho e essa renda familiar. E afeta também o progresso das metas de desenvolvimento do milênio. Bem, diante dessas enormes diferenças sociais, culturais e econômicas, o Brasil, com mais de 100 milhões de habitantes, assume um desafio que é o nosso SUS, o nosso Sistema Universal Público e Gratuito de Saúde. Nós temos um caminho a percorrer, percorremos bastante já e apostamos nesse Sistema Único de Saúde. Com isso, nós vamos ter que trabalhar também muito a questão da transição demográfica do Brasil. Que população é essa? Em 1980, nós tínhamos o nascimento de várias, o maior número de nascimentos. Essa pirâmide populacional vem diminuindo essa base, quer dizer que está nascendo menos crianças que em 1980, e estamos com uma expectativa de vida maior. Se pegamos a pirâmide demográfica do Espírito Santo, aqui tem uma projeção, em 2010, nós tínhamos uma pirâmide com uma base um pouco alargada. Se a gente já pula para 2050, olha a base, como que vai ser menor, e a gente aumentando cada vez mais essa faixa de 60 anos ou mais. E aí, quando a gente trabalha a mortalidade, nós estamos falando tudo isso, nós estamos tendo esse dado epidemiológico para chegar, por que priorizar a rede de doenças crônicas? Os brasileiros morrem, em primeiro lugar, nós temos aqui as doenças cardiovasculares. Depois nós temos as causas externas. As neoplasias, elas estão subindo, tem um crescimento muito longo. Muito, muito, já está chegando quase às causas externas. E quando a gente trabalha mais, isso aqui é 2013, existe, aqui eu não trouxe, mas existem algumas projeções em que essas neoplasias vão começar, se a gente trabalhar bem a nossa rede de atenção, essas neoplasias vão subir mais do que as cardiovasculares. E aqui eu trago a questão da faixa etária, que logo nos primeiros anos, nós já trabalhamos com neoplasias, causas externas. Então, é uma situação em que nós temos que ter um olhar, não só para os 60 anos ou mais, mas também a partir de menores de um ano. Nós temos as causas externas, tem um valor incrível quando começa a trabalhar esses adolescentes aqui, ele começa como primeira causa de óbito a partir do primeiro ano, indo até os 40, 49 anos. E quando começa a idade maior, são as cardiovasculares, as neoplasias e causas externas. Só um instantinho. A prevalência de diagnóstico autorreferido, isso aqui vocês todos conhecem, é o Vigitel, a pesquisa de 2011, na hora que se falou sobre a questão da hipertensão arterial e diabetes, de acordo com a idade, foi autorreferido 59,7% das pessoas falaram que tinha hipertensão arterial e 21,6% das pessoas falaram também do diabetes. Bem, então os desafios. Perante tudo isso colocado, quais são os nossos desafios, em relação a ter uma atenção integral voltada para a necessidade do cuidado? Nós temos que trabalhar nessa população em risco, que nós já falamos de sobrepeso, obesidade, sedentarismo, e use o tabagismo, alcoolismo, também contribuindo para essa população em risco, esses portadores de hipertensão arterial e diabetes, méritos, as pacientes com complicações e com sequelas. O que nós temos que organizar nessa rede, desde a promoção à saúde, prevenção, assistência, até os cuidados paliativos. Então, a articulação das redes na produção da saúde, a gente trabalha não só a atenção, não só esse diagnóstico precoce, mas nós trabalhamos a vigilância em saúde e a promoção à saúde. Tem que ser comunicantes articulados o tempo inteirinho. E agora estou tentando passar e não consigo. Próximo. Obrigada. Bem, aqui nós estamos colocando as principais doenças e agravos, são acidentes e violência, as doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão, diabetes, doenças cérebrovasculares, transtornos nutricionais, doenças respiratórias crônicas, doença renal crônica. Bem, o que o Ministério da Saúde nos colocou em 2013? Ele faz uma portaria que nos leva a reforçar e refletir como que nós vamos trabalhar essa rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Então, essa rede tem que ser desde a atenção primária, ela tem que estar organizada desde a atenção primária, uma boa atenção primária, uma atenção especializada ambulatorial, hospitalar de urgência e emergência, também bastante voltada para as doenças crônicas, um bom sistema de apoio logístico, uma boa regulação e uma boa governança. Então, para que a gente tenha essa implantação, dessa rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, nós temos que trabalhar a linha de cuidados específicos, caracterizando o agravo de maior magnitude. Então, no decorrer da discussão dessa rede, nós pegamos os principais eixos, isso foi uma prioridade nacional, e que o Estado do Espírito Santo também está trabalhando, com a hipertensão e diabetes, com câncer, sobrepeso e obesidade e envelhecimento ativo. No eixo do câncer, os principais cânceres que nós trabalhamos, enquanto rastreio, porque nós estamos falando de uma atenção primária bem organizada, nós trabalhamos a mama feminina e o colo de útero, que vai nos dar os casos de 990 casos de câncer de mama e 270 de colo de útero. Por que falar de mama e colo de útero? Está levando à mortalidade das mulheres, e aí a gente poderia falar, e o câncer de próstata também leva a várias mortes desses homens brasileiros. Mas o que chama a atenção é que o que está no nosso alcance, no rastreio, é o câncer de mama feminina e o colo de útero. Não rastreamos a próstata. As diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria não nos levam a rastrear o câncer de próstata, e sim trabalhar com aqueles sinais e sintomas. A partir do momento que nós temos um homem com sinais e sintomas de câncer de próstata, nós aí sim vamos fazer a biópsia para os demais encaminhamentos. Bem, então, essa linha de cuidado do câncer, nós estamos trabalhando isso já há bastante tempo, o câncer é uma prioridade nacional há bastante tempo, mas ela vem agora, a linha de cuidado do câncer vem com uma força maior quando a gente fala de uma rede de crônicas. Então, junto com os demais agravos e doenças, ela se fortalece para a gente estar construindo uma atenção primária que leve à investigação de lesões palpáveis. Esse rastreio tem que ser melhor. Nós temos que qualificar mais o rastreamento. Hoje, no Brasil e no Espírito Santo, nós não rastreamos as lesões. A gente rastreia aquela que é demandada, aquela que chega às nossas unidades. Então, assim, eu chamo a atenção, e isso nós estamos trabalhando com a matriz diagnóstica de câncer de mama e colo de útero, nós vemos que a gente precisa caminhar ainda muito mais. Nós, de fato, não rastreamos, nós não vamos à procura daquela mulher que está na faixa etária, no caso de mama, há mais 50 anos, há mais, até 69, nós não fazemos esse rastreio, infelizmente. A gente, sim, trabalha com a própria demanda dessa mulher. E se essa mulher, ela deixa de fazer a mamografia, a gente não vai atrás de perguntar o que ocorreu e o que ela deve fazer. A gente só fala assim, ela deixou de vir e não fez a mamografia. E aí a gente não se sente responsável por essa população. Então, precisamos trabalhar mais. Precisamos trabalhar muito o câncer de colo de útero, nas doenças sexualmente transmissíveis, grande causa de câncer de colo de útero. Então, temos que trabalhar muito bem essa atenção primária para que a gente não precise dessas outras linhas. É lógico que isso é um tempo ainda que a gente precisa trabalhar bastante, onde nós ainda temos, naquela dúvida que eu tenho aqui na atenção primária, eu tenho dúvidas em selar esse diagnóstico, eu vou pedir uma consulta especializada para afirmar esse diagnóstico que eu suspeitei na atenção primária. O importante seria a gente já ter esse diagnóstico aqui na atenção primária. A gente ser tão bem capacitado e qualificado que a gente conseguiria diagnosticar nesse primeiro momento, já que essa mulher, esse homem, tem um distrito, tem um município, um local de residência próximo a essa unidade de saúde. Bem, nós vamos para a consulta especializada, da consulta especializada, se diagnosticar do câncer, nós vamos para a atenção terciária. Essa atenção terciária, a gente tem trabalhado muito, tem uma nova portaria do Ministério que nos coloca uma melhora nesse atendimento e na oferta da cirurgia, da química e da radioterapia. Então, a gente já trabalhamos, estamos identificando também outros hospitais para entrar na nossa rede de atenção, para que a gente tenha cada vez mais esses serviços em regiões de saúde. E a outra coisa são os cuidados paliativos e o cuidado domiciliar. Esse cuidado domiciliar deve ser ofertado também pela atenção primária. Então, assim, muita coisa, a gente ainda tem que trabalhar do cuidado paliativo também. é uma outra frente que nós estamos precisando melhorar a questão dos cuidados paliativos e o cuidado domiciliar também. O eixo da obesidade. O eixo da obesidade, um instante. O eixo da obesidade veio de uma maneira forte pelos dados que nós encontramos no Brasil. Nós encontramos brasileiros, segundo esse estudo aqui, 34,5% no Brasil, nós encontramos sobrepeso em 34,25% dessa população. Obesos, 13,95%. Se a gente somar isso daqui, nós temos um dado bastante importante de indivíduos com sobrepeso e obeso. Então, 75% da população, 75% não, dá menos, dá menos, mas um percentual bastante significativo de sobrepeso e obesidade. Então, nós voltamos para essa caracterização do número de crianças e adultos obesos, cada vez maior, e caindo muito nesses países pobres, ou até mesmo ricos, porque a obesidade também ocorre em países ricos. A organização de saúde passou a considerar obesidade como um problema de saúde pública. Antes era mais preocupante a desnutrição, hoje a gente percebe na população, ao caminhar, ao fazer você caminhar numa cidade, você vê muitas pessoas obesas ou com sobrepeso. Essa estima-se 20% das crianças sejam obesas, e 32% da população adulta também tem algum grau de excesso de peso, e sendo 25 casos muito graves. Então, a obesidade é um problema sério em todas as regiões do país, inclusive na nossa região sudeste. Então, a pesquisa que o Ministério da Saúde fez revela também que nós consumimos, 34,6% desses brasileiros estão comendo em excesso carnes com gordura, e mais da metade da população, 56,9% bebe leite integral, tornando... É interessante que a gente fala leite integral como se fosse bem salutar, mas não, ele também é um fator responsável pelo excesso de peso e da obesidade no Brasil. A questão dos refrigerantes é uma coisa seríssima, nós temos que trabalhar muito o programa da saúde escolar, porque 29,8% dos brasileiros consomem refrigerantes, pelo menos cinco vezes por semana. E isso está muito voltado às merendas escolares também. Apenas, e aí um dado que a Organização Mundial de Saúde traz, é que apenas 20,2% dessa população ingere a quantidade suficiente de porções de frutas e hortaliças. A questão do sedentarismo também é colocada, a questão de poucos, poucas pessoas, mas está tendo um marketing melhor da questão da prática do exercício, e a questão também do comer mal de novo aparece. Bem, depois de toda essa constatação, vamos entrar na definição. Então, essa portaria, que foi agora de março de 2013, que redefine o que nós vamos trabalhar em termos de sobrepeso e obesidade. vocês vão, nós fizemos a primeira, desculpa, deixa eu retornar, anterior, nós fizemos um primeiro alinhamento sobre a questão dessa, dessa questão do sobrepeso no Espírito Santo, e mandamos para os municípios, é bom ter vocês aqui, junto com essa discussão, nós mandamos uma matriz diagnóstica para as regionais de saúde, e as regionais de saúde passarem para você, para a gente fazer um alinhamento, saber das condições de que nós estamos, qual é a situação atual dessa questão de sobrepeso e obesidade no Espírito Santo. Somente uma região de saúde nos respondeu a tempo, nós precisamos, de fato, ter esse diagnóstico de como está seu município, porque hoje, o que a gente tem muito, nós temos esse paciente já entrando para a cirurgia bariátrica, sem que ele tenha feito algum tratamento antes para ele reduzir seu peso e não chegar à obesidade já com cirurgia bariátrica. Não é isso que nós estamos querendo. Mas mesmo assim, nós vamos trabalhar nessa linha de sobrepeso, nós vamos trabalhar atenção primária, também atenção secundária, especializada, trabalhando muito essa questão de sobrepeso e obesidade antes da cirurgia bariátrica. Mas também estamos trabalhando os hospitais referência para a cirurgia bariátrica. O eixo do envelhecimento, aqui tem um dado, assim, há uns 60 anos, 40% tem pelo menos três doenças crônicas. Quando chegamos aos 75 anos, nós temos 50% desses desses indivíduos sofrem de cinco doenças crônicas. Em questão, 60% desses pacientes com 60 anos ou mais, as mortes são causadas por doenças crônicas. E aos 75, 80%. Bem, depois vocês vão ler isso com mais calma. O que reforça é que precisamos de ter um plano, um projeto, alguma coisa que me fale de um envelhecimento ativo. envelhecer, temos a expectativa de vida estar crescendo cada vez mais e precisamos de estar, ter algumas práticas importantes, algum direcionamento importante dentro dessa rede de crônicas. Frisamos mais uma vez, a rede crônica começa na promoção. Promoção à saúde são atitudes saudáveis. E na prevenção, então, vamos tirar todos os fatores de risco, vamos tirar o tabagismo, o cigarro, vamos tirar tudo isso para nos tornarmos brasileiros saudáveis ao final da vida. Ao final, não, envelhecimento ativo nos diz de pessoas que vão envelhecer, talvez com 100 anos, cento e tantos anos, porque a expectativa está aumentando. Esse aqui, eu trouxe, o caderno de atenção básica. Vocês recebem, os municípios têm recebido os cadernos de atenção básica. Eu trouxe esse número 19, que é o envelhecimento da saúde da pessoa idosa, que traz aqui todos os diagnósticos, cuidados e os protocolos para o que nós estamos falando. O eixo da hipertensão em diabetes, esse também nós mandamos para todos os municípios regionais de saúde, uma matriz diagnóstica, infelizmente, de novo, não tivemos essa resposta, isso já tem mais de um mês que nós mandamos, é importante a gente saber esse diagnóstico de como está a população capixaba, como está o seu município em relação à hipertensão e diabetes. Aqui, então, voltando à estratificação de risco, então, na hora que nós trabalhamos hipertensão e diabetes com hipertensão de risco, a gente foca muito nessa saúde da família, esse agente de saúde fazendo visita e coletando informações nessa residência. Então, pacientes, um baixo risco e médio risco, eles devem ser tratados aonde? Na saúde da família, no seu município. Esse paciente de alto risco e muito alto risco deve ser encaminhado aos centros de especialidades. Então, mais uma vez, precisamos saber desse diagnóstico, dessa matriz que foi encaminhada para vocês, para os municípios, para a gente ter esse diagnóstico e poder trabalhar nos problemas que vocês estão tendo. Então, quais são as estratégias? Então, o que eu falei, na hora que nós colocamos uma matriz diagnóstica para vocês responderem, nós queremos identificar os problemas e necessidades dessa saúde, identificar perfis e tendências e foco na intervenção no território, nesse local que é mais perto do cidadão e do indivíduo. Precisamos ter um sistema de informação capaz com cadastro cartão SUS, temos que fazer educação permanente, isso que nós estamos fazendo aqui tem que ser uma prática constante, educação permanente, em que cada vez mais eu fico qualificado para dar melhor condições no meu atendimento, no meu trabalho. Complexos reguladores, mais eficazes, nós ainda estamos um pouco, precisamos melhorar mais a nossa AMA, o nosso sistema de regulação, educação popular em saúde, construção de uma governança nas redes e um planejamento integrado. Desculpa, bem, desafios e necessidades, nós já estamos apontando que nós temos que qualificar a qualificação do cuidado com boa prática na clínica, então temos que ter uma educação permanente eficaz, que me leve a ter uma boa qualificação, eu profissional, levando a qualificação desse cuidado e uma boa prática nessa clínica. Ampliar o acesso em medicamentos e exames, legitimar a responsabilização da coordenação do cuidado, ordenação da rede, essa ordenação que é feita pela atenção primária, nós falamos que a atenção primária coordena e ordena também essa rede de atenção, temos que ter referências postas na integração com a rede, então nós temos que trabalhar com fluxos determinados, com serviços referências e com a integração e compartilhamento desse cuidado e promover e apoiar o autocuidado, isso é muito importante, porque eu tenho, por exemplo, na hipertensão, eu tenho medicamentos ofertados, eu tenho todo um cuidado, um protocolo bem estabelecido, mas eu tenho que trabalhar o autocuidado desse paciente para que ele use esses medicamentos, toda essa orientação a custo. O cuidado, nós temos disponível para download gratuito, o cuidado das condições crônicas na atenção primária, eu recomendo que todos leiam com cuidado. Bem, é isso que eu trago, obrigado pela atenção e estou à disposição para as perguntas. do edição. Obrigada. 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 Bem, obrigada pela pergunta. A gente tem, nós estamos trabalhando agora, como eu falei, num diagnóstico, mas a gente quer fortalecer muito essa atenção primária na ação de promoção e prevenção. Na promoção, a gente tem trabalhado também, estamos agora verificando as academias de saúde, esse é um grande componente em que nós vamos trabalhar, e também a saúde escolar. Queremos trabalhar muitas doenças crônicas já nessa criança. Essa criança que está lá na escola, que precisa ter mais orientação sobre a qualidade de vida, sobre hábitos saudáveis, fortalecer a questão da alimentação, toda uma ação contra o tabagismo e o alcoolismo. É isso que a gente quer pegar, as crianças e os adolescentes e trabalhar bastante. E trabalhar as academias de saúde para esse adulto, mesmo as crianças e os adultos jovens, os adultos que precisam sair dessa questão de ser sedentário e voltar para um estilo de vida mais atraente em relação à preservação dessa qualidade de vida. Sim, muito importante. Sim, a gente está, nós estamos trabalhando não só com a atenção primária, mas com a média e alta complexidade, no sentido de garantir serviços bem estruturados, com fluxos bem definidos para essa população. Isso, a integralidade do cuidado. E na hora que a gente, em 2000, Karine, em 2004, nós começamos a discutir redes de atenção aqui no Espírito Santo. Nós tínhamos a assessoria do Mendes, que é o que trouxe bastante essa discussão da rede de crônica. E ali a gente já sabia que na hora de trabalhar redes de atenção, na hora que eu trabalho condições crônicas, eu trabalho muito a área de promoção, prevenção e também da atenção integral. Mas um foco muito grande nessa atenção primária, na questão de promoção, prevenção e diagnóstico precoce. Nós precisamos frisar muito isso e mudar a qualidade de vida de cada cidadão. A importância dos profissionais, como funciona, os redes não deixam de cuidado. Não deixam... Aham... Aham... É um desafio muito grande trabalhar nessa rede. Nós, na secretaria, estamos tendo bastante cuidado nessa formatação, nessa modelagem, porque não é fácil. Não é fácil a gente mudar. Mudar estilo de vida não é fácil. Imagine nós, profissionais de saúde, tendo que trabalhar com essa senhora, com esse senhor, falando para mudança de vida na direção de estilo de vida saudável. Não é fácil. Mudar estilo de vida não é fácil mesmo. Sim, é verdade. Isso é muito verdade. E o que a gente quer é... É lógico que nesse momento nós temos que ter serviços na média e alta complexidade, porque nós temos várias doenças e agravos acontecendo. Agora, o que a gente quer? A gente quer que esse indivíduo, ao envelhecer, ele vá com melhores condições de saúde, que não precise tanto da alta complexidade. Esse é o nosso desejo. A gente deseja muito que esses meninos obesos, com sobrepeso, mude seu estilo de vida. Comece a comer adequadamente legumes, verduras, faça bastante exercício, para que ele não precise fazer cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, vamos dizer, é o fim da linha do que a gente preconiza nessa rede de atenção. Nós preconizamos coisas muito mais importantes que ele emagrecer sem precisar de uma cirurgia. É isso que a gente quer. Sim, e é isso que a gente está pensando o tempo todo. E assim, para a gente trabalhar isso, a gente precisa dos municípios. Então, mais uma vez, eu solicito aos municípios o preenchimento da matriz diagnóstica, que quem não tem, procure as regionais de saúde, porque nós encaminhamos matriz diagnóstica de hipertensão, diabetes e obesidade. Vamos encaminhar também agora sobre o envelhecimento ativo. A gente propõe no segundo semestre, já estamos no segundo semestre, mas no mês de setembro, provavelmente, nós vamos estar discutindo, junto com as regionais, esse consolidado dessas matrizes diagnósticas, para a gente fazer uma grande oficina de doenças crônicas no município, levando a um plano regional de doenças crônicas, para a gente entender e diminuir os obstáculos que os municípios estão tendo. A gente agradece, porque nós vamos precisar muito, muito mesmo. fazendo palestras com a nutricionista, porque a nossa dificuldade maior é a conscientização de sobrevimentação, principalmente com os diabéticos. Aí temos uma última pergunta. Por que demora muito para conseguir essa cirurgia variável? Muito obrigada pela participação. Isso nos anima a trabalhar bastante nessa rede de atenção. Obrigada, Karine. É? Uba. Uba. A questão da hipertensão é isso mesmo. A gente tem que trabalhar com grupos, para levar orientações cada vez mais, trazer essas experiências exitosas para melhorar o controle da hipertensão de diabetes. Em relação à cirurgia bariátrica, você tem razão no que você está colocando, nós ofertamos muito poucas cirurgias, para o número, nós temos uma fila de espera muito grande, muito grande, e um relato de um médico, estava inclusive na reunião que nós fizemos com os hospitais, colocou que alguns pacientes morrem nessa fila de espera. Isso a gente não quer. A gente não quer. Nem que ele chegue na fila, mas se chegou na fila, é um dever do Estado da gente fazer essa cirurgia nesse indivíduo que está precisando e às vezes morre por comorbidade. A gente não quer isso. Você tem razão, e a gente já está identificando mais hospitais e vamos crescer, nesse momento precisamos crescer também em número de cirurgias bariátricas ofertadas. Muito bem. Ótimo. Pena que eu não vou poder estar, porque eu já tinha um outro compromisso, mas eu agradeço muito o grupo da região norte que sempre vem contribuindo para esse diagnóstico, para a gente saber de fato o que que está, o que que leva, às vezes, a gente não está ofertando o ideal para essa população. Precisamos fazer isso, fazer várias reuniões. Eu me coloco à disposição de outra reunião da CIR, essa eu não vou poder estar, mas a gente já está em setembro, já mandei um e-mail para todas as regiões de saúde, já colocando uma data provável de 22 ou 26 de setembro para a gente...